Terços, colares e pulseiras nas mais variadas cores e tamanhos, tudo feito à base de argila. E as artistas são Sônia e Sorimar, irmãs que dividem da produção da matéria-prima, comercialização ao amor pelo artesanato. Eu soube de um curso que até em 2004, fiz minha inscrição de modelagem para aprender a fazer as peças em cerâmica. Era novidade, ninguém fazia na época. Aliás, ninguém fazia bijuteria na época. Então, foi um curso muito interessante. Comecei a fazer, fiz as modelagens, aprendi a fazer as bolinhas. Aí a Raimundinha deu o espaço para a gente colocar as peças que a gente ia fazendo, ia queimando, ia montando as peças bem simples e ia colocando lá na oficina de artesanato para vender. E começou a ter saída. O pessoal dizia, não, não tem saída, quem é que vai colocar barro no pescoço? Mas a gente não deu muita atenção, não. Meu marido dizia assim, a Maria Bolinha já começou, que começava a fazer as bolinhas em casa. Aí era novidade. Mas eu insisti, comecei a fazer os colares e começou a ter uma saída. Então, eu me apaixonei pelos colares, pela montagem. Quando surgiu o curso, a oportunidade de entrar, as vagas de entrada, a cooperativa, que entraram dez cooperadas. Aí ela me colocou aqui e aí, como eu gostava já de artesanato, de arte, aí eu comecei a fazer os cursos. Curso de escultura, de pintura, de tudo, né? E aí sempre teve o curso, sempre teve os colares, né? Teve... E aí eu nunca coloquei os colares, nunca me interessei tanto. Mas aí depois eu comecei a fazer, tá com um ano que eu comecei a fazer os colares. E aí eu gostei muito. E por aqui a cerâmica se transforma em verdadeira obra de arte. É possível encontrar uma linda flor ou até mesmo o Espírito Santo. E tudo em uma diversidade de técnicas, em placas de alto relevo ou até mesmo entrelaçadas com miçangas. Essa modalidade de ganhos iniciou ainda em 2004 com um curso de modelagem, dando protagonismo às mulheres do Puti, oportunizando essa produção que representa muitos sonhos. Como explica Raimunda Teixeira. Essa questão da cerâmica a gente sabe que é uma coisa, que é uma tradição, né? Que é uma das grandes gerações de renda para nós que faz o polo cerâmico. Mas aqui em especial na cooperativa, entendeu? Para a gente assim ter um significado muito grande. Por quê? Porque essa arte era mais dominada pelo homem, né? As mulheres e esposas dos artesãos só ficaram nos afazeres domésticos. E em 2004 a gente ficou assim pensando, por que não a gente não criar um produto que a gente pudesse perder a mão na massa? E daí veio a ideia dos colares de cerâmica, né? Então os colares de cerâmica foram o primeiro produto que nós mulheres começamos a modelar. Porque até ali a gente só fazia parte de pintura e muito tímidamente, né? E quando a gente começou a trabalhar com os colares, a gente começou a ver que dá certo. A gente foi pegando mais gosto, entendeu? E daí a gente foi criando outros produtos, entendeu? Como hoje a gente já faz uma variedade, por exemplo, as Mulheres do Puti, que foi uma coleção muito forte aqui da cooperativa. Foi que veio dar visibilidade ao nosso produto. E hoje aqui, nós da cooperativa, somos 39 mulheres e a gente hoje já faz, além dos nossos colares, que é a nossa primeira paixão, a gente faz uma variedade enorme de produtos, desde o decorativo, utilitário, enfim, arte santeira. E assim, para nós, esse tem um significado não só na questão da geração de renda, mas também é um produto onde nós retratamos a nossa própria história, a nossa própria cultura.